Pedido por muitos, muitos ouvintes. É um crome dourado para mim, para a banda, pelo menos. Olha, sim, sim. Mais um, o Nunoz fez os dois cromes a pensar em mim. É verdade, é verdade. Nós fizemos campismo. Faz sim, e muito. Eu fui, inclusivamente, sócio do CECIAL. Também eu, também eu. Incrível. Também tinha cartão. Eu fiz enquanto chefe de escuteiros. Ah, certo, tenho um piano, mas eu quis dizer que tinha, mas não era. E este foi uma coisa super nostálgica. É a trilha dos clássicos do outro lado. Só uma palavra para a avó de Olinda, de Valda Pinta Cartaz, que me manda um doce caseiro semifio de bolacha, com doce de ovos. Tem muito bom aspecto. E eu vou, neste momento, provar um deles. Ah, aqui colher de arma. Sem força. Vamos ir. Ora bem, o campismo continua vivo, mas não era croma no coração dos anos 80, era grande nos anos 70 e 80. Um dos passatentos favoritos dos portugueses, numa altura em que era tramado montar uma tenda. Ao contrário de hoje, em que as tendas quase se montam sozinhas, hoje é quase guarda-chuva, não é? Sim, sim. Há vezes que atiras ao ar e... E montam-se. E aparecem feijos. E montam-se. É bom porque ela... Porque é a tenda? Não, não, o doce. Ah, porque ela põe as claras em castelo a suavizar a nata. Eu estou contando a vontade de começar a comer isso. E acho que começar. Mas é melhor agora esperar até o fim disto. Mas eu lembro-me que é mais um momento notável de estupidez da minha parte, só comparável àquele em que eu convenci a minha mãe a comprar-me um órgão casio em vez de uma bicicleta, o que originou a carreira musical incrível que eu tenho hoje. Com ritmos? Assim daquele... E que depois se aumenta à velocidade de um... É mesmo isso? Eu tinha ritmos tipo valsa, tango, disco... Igual, igual. Não tinha feito um casamento com um tipo de casamento todo com uma organeta destas. Ah, caramba. Eles agora têm um ritmo que tu não tinhas na tua época. Que é inspirado no Emanuel. É o Coduro. Ah, é? Para eles cantarem... Eu, amor, eu, amor... E passam o casamento todo naquilo. Tenho que atualizar o meu órgão, Cássio. Ora bem... Tenho que atualizar o meu órgão. A minha mãe comprou-me uma tenda... Eu convenci a minha mãe que queria fazer campismo. Ela comprou-me uma tenda num supermercado que tinha exemplarmente bem dobrada dentro de uma caixa comprida. E depois de montada, supostamente, e de acordo com a ilustração na embalagem, aquilo transformava-se numa espécie de moradia. O mais longe onde fui, consistiu em tirá-la da caixa. E pronto. E depois constatei que lá dentro havia uma espécie de morgia de vinil e de varetas, de plástico. E não tem açúcar a mais, o que é difícil. Nos doces portugueses, as pessoas abusam no açúcar. Põe muito doces. E ela põe só quanto baixo de açúcar, tem uma bolachinha maria, e pronto, e as claras... A bolachinha maria está em pedaços grandes ou é assim que há bem forte? Não, não, está em pedaços grandes. Muito, muito bom. Existe mesmo. Muito bom. Ora bem, tentei montar a tenda durante uma hora e não consegui. Enfiei outra vez aquela manta gigante de vinil, ou mais as porcarias daquelas varetas de plástico, outra vez dentro da caixa, e tudo parecia ter aumentado mil vezes de tamanho. Não sei se vocês têm esta experiência, mas há coisas... Diceste montar a tenda, não disseste armar a tenda. Armar a tenda, não. Não, já para... E por isso, foi essa a minha experiência de campismo, no sentido de montar uma tenda, foi a única que eu tentei montar, não deu. Mas tive duas experiências traumáticas, uma delas foi com amigos dos meus pais, eu era muito pequeno, mas lembro-me distintamente de fazer uma necessidade complicada em pleno mato, o que só por si basta para que isto não seja uma memória agradável. Tenho uma história tão bonita sobre isso, que gostava de compartilhar convosco. Porque é uma necessidade no mato. Ao pé de visão, sim. Mas tem a ver com campismo ou... Não, 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 tem a ver com a minha itinerância nos anos 80, e com o meu prazer enorme em poder devolver à natureza aquilo que ela me dá em plena natureza. Estávamos em que ano? Talvez em 84. E eu parei ao pé do fundão, lembro-me perfeitamente, numa montanha e pensei, olha, eu vou fazer aqui o meu cocó, olhar como a vista ele me diz. E não havia ninguém, suponho, ninguém. E geralmente o que acontece, estás ali à vontade, não está ninguém, e de repente deixas na natureza aquilo que tens de deixar e a coisa só vai-se embora, desaparece, fica ali, tu tratas a tua higiene com as toalhetes e a vida continua. Neste caso não saía, não desaparecia, mantinha-se teimosamente presente. Porquê? Tinha feito cocó em cima de uma pedra, e portanto... E portanto... Isso é uma pontaria incrível. E portanto não saiu, ficou ali. Eu é que fiz-me deslocar, fiz-me levantar para fugir da põe à minha sabora. Nunca, nunca a expressão calhar algo, fez tanto ser assim. Exatamente. E é possível que ainda hoje lá esteja. É possível, é bem possível. E depois sonhou-te muito bonito a passada com Tijolos, a caminho de Figueira da Força. Também com o mesmo... envolve o mesmo tema? É o mesmo tema, sim. Porque para mim era essencial, era o único momento libertador que eu tinha. As estradas eram péssimas, ganhava-se pouco, não havia hotel, se não fosse a alegria de andar aí. Ainda hoje há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem... Ah, mal é de Zana, juros, pela vida da minha mãe que isto é verdade. Mal é de Zana, chega-se ao pé de mim. Ele me merecei há muitos anos, parou uma carrinha de ato, sendo atrás da minha casa. Você saiu com música muito alta, vinha com uma rapiga loura, mandou uma cagada e foi-se embora. Vai ser uma memória tão bonita. Deixei um rastro de lugar, você sabe? E se calhar muito do respeito que hoje em dia muitas pessoas têm nessa geração é essa... É a minha idosidade, deixar um pouco disso tudo lá. Claro, claro. Isso é verdade, sabe? É tudo, é tudo, é uma miúda. Espalhar o ADN assim, dessa forma... É pá, é incrível, é muito, muito bom. Mas memórias de campismo, só mesmo na infância não há que... Eu lembro que o Herman já fez piadas sobre o imaginário do campismo que é riquíssimo e das pessoas que se mudam para um parque de campismo e vão com o campingás e com essas coisas todas. Mas o Herman, campismo só mesmo na infância não tem tudo. Sim, mas o meu campismo foi aristocrata porque eu entrei diretamente para chefe nos escuteiros e portanto ia para o campismo dar ordens. Tu vai lavar a louça. Tu vai fazer não sei o quê. Eu era muito bom a dirigir. E eu ordenava os acampamentos. Muito bom. Depois, numa segunda fase, ordenava tudo e ia dormir para os hotéis circunvisões. E lá ficavam os outros nas sendas. Eu sou fanático por hotéis. Não sei se vocês são, mas para mim é um bom quarto de hotel. Mas como é que a viagem ganha? Mas quando é para ir à casa do banho, natureza, não é? Não, isso é. Não sei. Agora já... O Herman não saiu no hotel cinco estrelas. O Solinho. Exato, exato. O Solinho. É nome dos bons banhos. O Solinho. Ou então pede sempre uma pinta enorme na casa do banho. Olha o que há aqui. Voltando ao campismo. A minha outra experiência de experimento com campismo foi quando um amigo meu me convenceu a irmos acampar para o pé de uma barragem. Ele ia ter com a namorada a terra dela. E convidam-me para ir com ele. E depois passou a noite com a namorada na casa dela. Eu passei a noite sozinho na tenda com a nítida sensação de que a qualquer momento ia ser morto. Ou por um assassino, ou por um animal, ou por alguém, por alguma coisa. Eu acho que essa história é o teu amigo que foi fazer as pazes com a namorada. Foi fazer as pazes com a namorada. E deixou-te sozinho na tenda. E eu fiquei ao pé da barragem. Eu fiquei ao pé do horror com várias camadas. Uma era o terror da polícia me apanhar ali acampado. O terror de ser comido por um bicho. O terror de ser morto por um psicopata. E a inveja do meu amigo ter uma namorada e eu não. Foi das coisas mais horríveis da minha vida. Outra das histórias que eu conto e que são verdadeiras, que tem a ver com o teu rádio de pilhas e com o teu cassete, é da cantora Ana, porque com quem eu fazia muito espetáculo. Acrescentava o Sônia comigo. Nossa.